Esse episódio aí é mais um desses episódios de baixaria de campanha. Sempre tem, né, esse dossiês misteriosos, o caso da menina Luriana, né, na época do Lula contra o Collor. Isso aí, eu não vou nem entrar no mérito, né, se houve, se não houve, se é falso, se é verdadeiro. Não importa por quê? Porque todo mundo sabe, né, até os eleitores do Bolsonaro sabem que ele tem uma grande dificuldade em se relacionar com as mulheres, né. Talvez ele devia fazer análise, sei lá, ele tem uma dificuldade muito grande na relação, em entender como é que é uma relação homem-mulher contemporânea. Aliás, com diversos tipos de gêneros e opções sexuais. Ele tem essa dificuldade, isso é uma característica do temperamento dele, é uma característica dos valores, né, que ele tem. E, a meu ver, né, estão em conflito com a contemporaneidade, estão em conflito com aquilo que a gente chama de luta contra o preconceito e uma coisa toda. Esse episódio vai modificar chongas, o que todo mundo já está cansado de saber, que é da misoginia do Jair Bolsonaro. Ficar dando linha nessa pipa aí é perda de tempo. Eu acho que daqui em diante, aliás, sempre, o que interessa para o debate eleitoral é justamente, não só o caráter dos candidatos, é evidentemente o comportamento deles na vida pessoal, que tem tudo a ver com o comportamento da vida política, mas as propostas, né. Porque quando você se ocupa do negócio desse, você se desvia da questão fundamental das eleições, que são as propostas, os caminhos, né, as perplexidades, as dúvidas que se tem sobre a situação do Brasil, que é uma situação gravíssima. É isso que se quer saber. Agora, se ele tratou a mulher mal ou bem, cara, isso não é surpresa nenhuma. Perder tempo com isso, pra mim, é desviacionismo da questão fundamental nessa reta final das eleições.